Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, Levantai hoje de novo, o esplendor Portugal. Entre as brumas, a memória, o patrocento-se a voz Dos teus igrejos a voz, que há de guiar na vitória As armas, as armas, ser a dor vem sobre o mar As armas, as armas, pela matria a lutar Contra as galãs, vai deixar, vai deixar Viva Portugal! Viva França! Três Carvalho, M. Gilberto, s'il vous plaît